Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Vou estar aqui atualizando para vocês algumas plantinhas que são aqui da nossa coleção para fazer mudas também, né? E olhem só aqui do canteiro como está a coisa mais linda esse cingônio rosa. Vocês lembram que a gente colocou aqui e olha o tanto que já está cheio, né? E eu já tirei oito mudas aqui, grande, viu? Já tirei bastante. Então o intuito foi esse mesmo, da gente colocar ele aqui no chão e ele desenvolver e a gente está fazendo muda aí para vocês, porque esse cingônio é tão simples, mas tem uma beleza tão linda, né? Porque é da simplicidade que a gente ama, não é verdade? Então tudo que é simples, tudo que vem de Deus, tudo isso aqui é maravilhoso. Então olha o brilho desse cingônio. Olha só. Olha, ele dá essa folha toda rosa, bem, bem, é bem rosa mesmo, bem brilhante. Já coloca assim, ó. Vê que diferente. E é o mesmo pé, tá? São os rosas. Ó, um verde com menos rosa. Já coloca um pouco verde. Já coloca também, ó, bem diferente. Então eu acho muito lindo quando bota essas daqui, ó. Como ela nasce assim, bem brilhante e vem nascendo mais, ó. Essa aqui é uma folhinha novinha e já nasceu assim, né? Tem umas que já nascem assim, ó. Ó, já pintadinha, ó. Já essa nasceu totalmente rosa. Já essa daqui mais, né? Pintadinha, ó. Como essas daqui, ó. Então é perfeição. A gente não sabe como vai sair a próxima folhinha, né? Então cada um. Olha só essa daqui que bem interessante, né? Esse outro aqui é um cingônio verde. Olha também que coisa mais linda. Tem uns formatos de folha às vezes diferente, ela muda. Olha só. Olha essa outra aqui, que coisa mais linda. Olha essa aqui. Que nem, não tem quem diga que isso aqui é um cingônio, né? Então, cada folhinha aí mostra uma uma beleza diferente. Olha só. Então eu sou apaixonado nesse cingônio que são lindos. Aí aqui no canteiro, né? Como vocês viram que eu e Júlio fez um vídeo, a gente plantou desse escaládio aqui, sendo do branco. A gente colocou só a batatinha. E estamos esperando eles brotarem, né? Quando brotar, a gente mostra pra vocês esse cantinho aqui pra se encontrar com aquele outro cingônio ali. Aqui tem mudinha de costela de Adão pra vocês. Olha só. E quero mostrar a belezura de mamãe. A coisa mais linda, mais fofa. Que tá saindo mais folhinhas novas. Então, não deixa de tá colocando aí essas folhinhas, né? Olha que coisa. Mas não gosto de tá tocando pra não queimar. Então, gente, não toquem pra não tá queimando aí as suas folhinhas novas que tá nascendo, tá? E ela super... Ui! Não dá nem a mão aqui no cacto, mas não furou, não. Aí aqui, ó. Super já... Ó como ela se agarrou. Ela se agarrou aqui na árvore. Então, tá aqui. Cada dia mais linda e me dando flor... Eita, desculpa. Me dando as folhas. E tá crescendo, tá subindo, ó. Aí aqui, ela vai pegando e vai crescendo. A gente... O intuito mesmo é colocar aí ela enchendo e encontrando-se ali pra cima. Né? Ali tem o chifre de viado que a gente colocou. Coisa mais linda. Então, ela já tá crescendo bastante. E olhe que ela tá no vaso, tá? Ó, a gente pretendia colocar ela no chão, mas ó que ela tá agarradinha ali. Aí eu não tô querendo tirar ela, não. Me digam aí. O que é que vocês acham? Eu coloco no chão. Vocês acham que tá judiado aqui. Então, gosto de ver a opinião de vocês. Se colocar no chão, ela vai crescer bem mais, né? Vai desenvolver bem mais. Porque nesse vaso tá bem pequeno já pra ela. O certo já era mudar de vaso. E esse daqui, ó. A gente comprou ele pra salvar esse chifre de viado aqui, né? Ele tava bem sofrido. Então, a gente amarrou ele aqui na árvore. E olha só o desenvolvimento dele. Ele não tava com essa... Essa parte aqui, ó. Já nasceu, ó. Todinha. E olha só como tá verde. Ó, essa aqui foi folha nova. Ó, essa aqui já foi bem velhinha, ó. Como tá bem maltratada, né? E todas essas aqui já foi novinha, ó. Esse outro brotinho novo. E tem outro brotinho, um brotando lá do outro lado. Então, tá aqui lindão, né? Me diga o que vocês acharam ele aqui. Linda também tem essa samambaia aqui, ó. Que a gente colocou essa rabo de peixe. Acho ela muito linda também. E aqui algumas mudas que a gente tá fazendo aqui de jiboia, né? Jiboia e filodendro. Aí, naquele outro canteiro, a gente tirou as 11 horas. Ó. E... Porque ela... Aqui não bate mais só por conta desse pé de ciriguela que já encheu de folha. Não bate de jeito nenhum. Então, ela tá ficando feia já. E aqui... A gente colocou as bromélias. Já que bate sombra. Então, a gente botou essas bromélias aqui, ó. Que tá pra venda disponível, né? Essas lindonas. Isso aqui é um... Uma dracena. Pau d'água. Olha essa outra coisa mais linda. Isso aqui é a mudinha de jiboia-limão. Colocamos aqui. E essas aqui são as pacová. Que elas adoram uma sombra, né? Aí bateu o sol aqui. Acabou queimando essa folhinha aqui. Porque elas gostam muito de sombra. Então, ela tem que tá ficando aqui na sombra, né? E o que tá ficando lindo também é essa jiboia aqui, ó. Que tá aqui no chão. A gente quer ver ela desenvolver e formar a folha bem... Bem maior, né? Então, a gente foi enrolando aqui nesse pé... Nesse pé de seriguela, né? Ó. E tá subindo. Tá muito lindo aqui e saudável. Então, esse canteiro aqui não vai ficar nada depois. Porque a gente vai colocar aqui um... Pretendo colocar aqui, ó. Um balanço, né? Mas aqui vai ser pedrinha, né? Depois vai ser só pedrinha. Aí, por enquanto, tá essas bromélias aqui. Aí, de canteiro. Que a gente tem aqui. São as partes da... Que é pra nossa coleção. E tiramudas também, né? E alguns... Rosa deserta aqui vai sair pra venda, tá? Só estamos esperando sair as flores. Porque a gente misturou. Tem vermelha, tem uma rosinha. Então, tá aqui tudo misturado. Tem enxertada, tem não enxertada. Então, tá tudo misturado aqui. E de canteiro. Olha só quem desenvolveu esse tostão aqui, ó. Depois da chuva, desenvolveu do dia pra noite. Nesse vazinho aqui. E aqui nesse canteiro, ó. Não tem... Só tem mesmo os vazinhos. E essas plantas aqui são de venda, né? Olha só. Croton. Dracena. Esse aqui é pra gente tirar muda. Tem rosas também, ó. Essa é rosa, rosinha, né? Aí tem aqui, ó. Patinha de elefante. Tem esses cactos. Tem pé de jabuticaba. E aqui, né? O tostão. É... Essa lindona aqui, que é 11 horas. Não, 11 horas não. Essa aqui é a... Eita, esqueci. Aí tem esse tostão rosa, que tá bem cheio. Depois a gente vai dar uma poda. E a gente colocou a 11 horas. A gente colocou aqui, ó. Aí vamos ver. Tem que dar uma regadinha nela. Ele colocou aqui, ó. Pra fazer mudas. Então... Aqui tá. Atualização aqui do canteirinho. Né? Essa daqui. Eu vou... Depois cortar onde ela tá passando ali, ó. Cortar e preencher. Essa parte aqui que acabou... É alguém pisando, né? Aí acabou matando. Mas é assim mesmo, né? Aí aqui tá. Desse outro lado, algum tostãozinho rosa. Essa paredezinha aqui de pladenha. Essa aqui é amarela, ó. Ela tinha aberta, agora tá com botõezinhos. Mudei pro nosso substrato, que tem adubação. Já tá dando flor. Então... Esse substrato é maravilhoso. Mas foi uns 15 dias que a gente fez o replante. E olha só. Esse substrato tem adubação nele já. Então, já flora e já desenvolve sua planta. Olha só. É a branquinha já. Floriu também. Todas essas eu fiz o replante, né? Tirei a terrinha que tinha vindo. E coloquei nesse substrato da gente, que é rico em matéria orgânica. E já tem sua adubação. Então, é perfeito. Aí pra sua plantinha. Quem usa já sabe, né? Desse nosso substrato. Essas aqui são aquelas falsajades. Que eu digo que é falsajade. Que é o cenés jacobiceno. Tem rosinha aqui dessas bem miudinha, ó. Branquinha. E rosinha. Né? Que o povo diz que é rosinha mosquito. Coisa mais linda. E vou tá fazendo adubação nessa daqui. Porque é preciso nessa azaleia pra gente ver a flor dela novamente, né? Aqui, ó. Vários tostões. Aqui é... Precisando de água. Vou dar uma aguada nele. Que tá a correria que não deu pra mim. Tá regando ainda as plantas. E vou regar todas essas daqui. Esse aqui é a hora pronobis, né? Pra quem gosta aí de hora pronobis. A gente tem da verde. Por aqui. Disponível, tá? E aqui algumas frutíferas, né? Ó. Então... Essa atualização aqui. Do... Do canteirinho que eu queria mostrar pra vocês. Nossos vazinhos. Pra quem não viu ainda. É... Que chegou, né? Mais grotos. Desse. Chegou o cabeça maior. Olha que coisa mais linda. E esses vazinhos aqui pra você dar de presente. Colocar uma orquídea. Colocar qualquer plantinha aí. Fica bem legal pra vocês. Tem essas menininhas. Não chegou da maior. Mas tem dessas pequenas aqui ainda. Tá? E temos também os macramês. Então, cada um mais lindo que o outro aqui, ó. Bem trabalhados. Bem bonito mesmo. Esses macramês. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Aqui é o cante da nossa suculenta. Nossos cactos. E tá aqui, ó. Não deu tempo da gente fazer ainda. Da gente sortear, né? Mas essa semana, esse sorteio vai sair. Ou essa ou a próxima, tá? Se Deus quiser. Então, ainda dá tempo de você vir e comprar. A partir de 50 reais, você concorre a essas duas suculentas. Tanto a cala e a agência que tá já numa cuia. Como essa outra aqui. Gigante aqui. Linda, maravilhosa. E colocando filhinhos. É isso aí. Beijos, gente. Beijos. Deus abençoe grandemente. E até o próximo vídeo. Vamos terminar aqui com nossos lindos tostões. Que eu tô apaixonada aqui de longe, ó. Olha que combinação perfeita, ó. O rosa com o verde. Quem quer, coloca aí um vaso só que fica lindão aí. Beijos, beijos, beijos. E até o próximo vídeo. Tchau.